Real Madrid perde para o Arouca e se complica demais na Liga dos Campeões. Time do craque N11 ainda se segura na segunda posição, mas vai para a última rodada precisando da vitória para avançar para as oitavas. Hoje temos o Almeria na La Liga, seguimos contra Real Zaragoza, o Leganês e aí sim o jogaço valendo a classificação lá no Anfield contra o líder Liverpool. E o time no ataque tem o Vini Malvadeza, o japonês Kubo e o N11 de centroavante. Detalhe que insiste aí o Ancelotti sem colocar um meia atacante né, temos o Brian Dias ali no time, mas o Ancelotti não coloca ele. MÚSICA A série ficou mais emocionante, obrigado ao feedback de vocês, galera curtindo bastante. Às vezes não é bom só vencer né, tem que ter a dificuldade para dar aquele clima mais emocionante. Tasca o dedo no like e bora de mil novamente para desbloquear o próximo episódio. E se você é novo no canal, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, já se inscreve e ativa o sininho, porque são dois vídeos todos os dias e tem dia meu irmão. Saem até três, dez e meia e seis horas, é de praxe, é de lei, vamos lá para cima, tentar uma boa na La Liga e depois decidir a nossa vida na Liga dos Campeões. Real no ataque, bola na área, o Wayne Onze estava pedindo, mas ela veio para o Vini, vamos encostar aqui, pede tranquilo mano, é só rolar. E vem no carinho, prepara o canudo de canhota, passa tirando tinta. Mais uma jogada, o Real vai apertando o time do Almeida, levantamento era no Vini novamente. Quem vai pegar é o seu Mendy, mas deixou passar véi, não entendi qual é do Mendy, chutão para frente, mais uma do Real, vamos encostar aqui. Vem comigo Mendy, tapa ali, errado, a gente chutou na verdade para o Vini. Vem esse canteio, bola curta, o Mendy está ali, o Wayne Onze já pede essa, vamos tentar puxar. Levanta ela, não consegue achar espaço, aí limpa a jogada, tem opção, deu tapa na boa, pede calcanhar, véi, o cruzamento, bola sobra. Defesa do Almeida, afasta, segue aí o Malvadeza, tocou o Wayne Onze, domina, chuta travado, vai brigar por ela. Foi na bola, hein, cara, foi na bola, véi. Divisão vai dar cartão amarelo, só vem no trabalho, vamos lá Real, vamos lá time, bola tocada no Malvadeza. Ih, errou o toque, mas a gente conseguiu chutar mesmo mal posicionado. E no segundo tempo seguimos na pressão, mas até agora 0x0, né, a gente vai tropeçando contra o Almeria. Bola levantada, o Mendy erra, bola tocada ali, outra, tira o Almeria, o lateral é nosso, até o Wayne Onze vai bater. Só vem time, só vem cara, toca de prima, a gente está sozinho, pediu, recebeu, já tentou achar espaço. Marcação segue empurrando, derrubou ele e juizou nada. Bateu no N11, sobrou para o Vini, gol do Real Madrid, Vinícius Júnior. Aí contamos com a sorte, olha só, acabou que deu uma assistência para a gente. Perdemos a bola, depois bateu na bunda do N11 e chegou para o Vini. O Almeria resolveu a jogar depois de tomar 1x0 e recebeu esse chute ali, dava para caprichar, ele caprichou. Nosso goleiro reserva, defendeu o Cortuá, que é titular, está no banco. Vai ter bola na área, hein, moleque, olha o clima. Reta final, vamos ver quanto de acréscimo. Aqui a defesa tira, o juizão prometeu até 49. O Alex está com ela, vai carregar para o meio para chutar a N11. Ah, velho, demos o bote fazendo a falta, vai complicar para a gente, ele já tem amarelo. Juizão separando o N11 e o zagueiro do Almeria. Ah, graças a Deus não expulsou, né? Mas a gente ficou a um triz de tomar o vermelho. E agora podemos é tomar o gol, torcer para ele não bater direto. Vem bola ali, ah, tocou na área, finalização longe. E acaba, fim de papo, deu o time do malvadeza aí. E somamos três pontos, mas foi difícil. Seguimos na liderança, agora quatro pontos do Valencia e quatro do Atlético de Madrid. Somamos agora oito do Barcelona, que subiu para quarto lugar. E o Mbappé levou o prêmio The Best. Será que a gente ficou no G3? Sabemos que fomos eleitos aí no top 10, mas vamos torcer, né, cara? Ele nunca foi bola de ouro, muito menos The Best. Mas se a gente aparecer no G3, seria top e não foi, cara. Dois goleiros. Donnarumma, goleiro do PSG. E o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid. Mais uma partida da La Liga. Agora o Real Zaragoza. N11, Rodrigo e Vini. Esse é o trio ofensivo que a gente sonha sempre. E dessa vez o Ancelotti escalou. Vamos ver se o trio brasileiro funciona. Pode ser uma bola para cruzar, mas dali é difícil demais. É melhor pedir uma coxinha aqui e ela vem. Rodrigo está ali, mas o Vini está mais sozinho. Olha o trio brasileiro. Chegamos para finalizar. Ela volta de novo. Defende o Raton. Outra bola. Limpou, tocou. Vini de prima lá no Rodrigo. Rodrigo devolve pelo meio campo aí do Real Madrid. Bola no Vini. N11 passou sozinho. Chegou, bateu o rendimento. Gol do Real Madrid. Temos que mudar essa comemoração. É gol do N11. É gol do Camisa 9. Providencial no momento. É o 9. Vai ser o 11 em breve. Vini, Rodrigo e N11. O trio brasileiro do ataque do Real. Quando joga junto, é difícil ser desbancado. Zaragoza no ataque. Vini voltando. N11 também. Olha aí, cara. Inverte essa. Até o Rodrigo, hein. O trio, além de jogar muito bem lá na frente, eles são participativos para ajudar a defesa. Toni Kroos deixou o N11. Já pega. Já vê o Vini na esquerda. Solta a bola com ele. Vamos correr. Aqui está o N11. E o Rodrigo. Bola de desvio. É escanteio. E ela vem na cabeça do N11. Subiu. Testou. Milagre. E na sobra, o Rodrigo teve a chance do segundo. Toni Kroos cruza. N11 testa forte. E Rodrigo também. O zagueiro. O zagueiro pegou o chute do Rodrigo em cima da linha. Vai ter mais uma bola. Dessa vez é curta. Mendia para. Vai cruzar. N11 perde. Na entrada da área. Deu para a defesa dourada. Do Zaragoza. Bota o time. No ataque. Adiantou essa. Aí moleque. Segura e toca. Boa. Boa. No Rodrigo. Passei, Rodrigão. Cruzamento. Mais um escanteio. E ela vem na medida. N11 subindo. Zagueiro tirando. Outra bola sobra com ele. Deu o tapa aí. Olha a assistência. Gol do Real Madrid. Federico Valverde. Ele não perdoa. O N11 também deixou ele na boa. Aquele tapa a gente puxou a marcação para o nosso lado. E soltou para o Valverde que não tinha mais ninguém na frente. Vamos limpar. Vamos tocar. Vamos gastar o tempo. São três de acréscimo. Aí o Mendy. Vai Mendy. Vai Vini. Toma. Devolve. Aí. Aquela tabela de toques rápidos curtos. De primeira bola do N11. Era para o Rodrigo. Aí a gente tocou sem olhar e ela saiu um pouco atrás no contrapé dele. Fim de papo grande. Partida do nosso camisa 9. Um gol e uma assistência. E o Valverde deu um chutaço no segundo gol. Último jogo antes da decisão na Champions contra o Liverpool. É La Liga agora contra o Leganese. Aí garoto. Limpou. Fintou. Parou tudo. Falta em cima dele o primeiro cartão amarelo do jogo. Olha como é liso, velho. Fica ligado. A gente domina. Já vai para cima. Já puxa tirando do zagueiro. E é por isso que ele se lesiona. Moleque sofre muita pancada. Pode trabalhar essa jogada. Bota para correr. E ele faz. É isso mesmo. Vamos N11. Finta para lá. Finta para cá. Prepare e vem. Só vem. Acha espaço. Olha para a área. Toca no chão. Dominou errado. Voltou para o N11. Gol do Real Madrid. É do Canis a 9. Vai para dentro. Acha o espaço. Dá o passe. A bola sobra. Isso é que é procurar o crack. Mermão. Mais um do N11 hoje. Só outra. Mandou. Aí já vem o N11. Toca para o Mendy. Passamos. Vai. Vai de primeira. Cara. Era com o pé. Poderia ter corrido um pouco mais. Sobra é nossa ainda. Ele pede. Ele domina. Ele vai para cima. Esconde. Vamos. 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 Vai agora. Limpa para o meio. Olha para a área. Capricha nessa bola. Cruzou. E ela é do Real ainda. O chute de Londres. Escanteio. Um minutinho no acréscimo. Na passagem. Bota para correr. E ele faz. É isso mesmo. Caiu dentro da área. Levantou. Nem caiu. Nem chegou a cair. Só perdeu o equilíbrio. N11 vai tentando. Vamos lá. Caramba. Não deu certo o drible. Segunda etapa. Bola lançada. Escora. O Vinícius Júnior não está bem hoje. Bola não chegou para ele. Ou ele não está procurando. Comentem aí. Vamos chegando. Ah. Olha o Valverde. Mais uma falta no N11. O cara já tem cartão amarelo. Já está amarelado. O juizão ficou só. Na conversa. Mas sei não. Se poderia ter dado o segundo. Vamos aparecer um pouquinho mais. Rodrigo entra. O Vinícius já está sendo poupado para o jogo contra o Liverpool. Aqui a bola para o N11. O moleque segue jogando. Não é poupado nunca. Vamos. 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 Obrigado. Vamos. Passe para a nossa salvação. Vamos aparecer para o jogo. Bola por cima. N11. Escura de cabeça. Aí a jogada flui. Só bota para correr. Vai garoto. Vai garoto. Dominou. Adiantou. Está na área. Linha de fundo. Capricha. Brigam todos os anos. E esses aí são os mais difíceis dependendo dos jogos. Mas o que a gente precisa realmente agora é o jogo mais decisivo sim desse vídeo. Encarando o Liverpool pela vaga nas oitavas. Última rodada da fase de grupos. Anfield subindo o som, subindo a pancadona da Champions League. É o hit do momento. Para o Real Madrid é o que mais levantou a taça. Mas hoje pode ser um dia de um vexame histórico. Eu espero que não. Brilhai por nós, N11. Jogo contra o poderosíssimo Liverpool. E se a gente vencer, ficaremos na primeira posição. Se perder, ficaremos eliminados. Liverpool já começa no ataque. Bola na área. Giovani Reina. Para no corto ar. Caramba, mano. Tem que ficar ligado nessa bola rápida do Liverpool. Eles têm grandes passadores. E o lançamento ali foi neia reta. Nossa defesa comeu uma mosca gigante. Bora, Real. Vini Jr. Apareceu ali tocando. Rodrigo também está. É o trio do momento, cara. Demos sorte aí na escalação com o Ancelotti. Rodrigo, Vini e N11. Linha de fundo. Tentamos o drible. Arrastamos o lateral ofensivo ali. Já pode mandar. Já tocaram para o N11. Vai tentar proteger o malandramente. Juizão é aqueles que deixam o jogo seguir. Ganhamos outro lateral. É pressão ali, pelo menos, segurando ela no ataque. Vamos ver na lateral. Está pedindo. Toca para o Rodrigo. Pode cruzar. Rodrigo vai para a linha de fundo. O Vini e o N11 estão ali. Está chegando também o Camisa 12. E aí, escanteio. Vem bola subindo. Rodrigo não acha nada. A defesa do Liverpool. Pega a sobra do Real. Vai, Vini. Vai, Vini. Errou o passe. Volta com o Mendy. O N11 está sozinho, louco, pedindo ela na esquerda. Mas o passe está demorando para chegar e a marcação aperta depois. Vai mais uma. O Fabinho está tentando ganhar todas ali do N11. Mas não, cara. Está achando que o N11 escapa de dois. Darwin Nunes também estava. Mas o Vini estava impedido. Vendi. Traz ela com o Vini. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Soltou essa bola. É a N11 na área. Agora no pique do moleque doido. Limpou o Fabinho para a chuta. O Fabinho é danado. O Fabinho é danado. Marca muito. E ali a bola no ataque. É gol do Liverpool. Eles abrem o placar. O resultado é de eliminação para o Real Madrid. Eliott faz 1x0. Olha só a jogada. O Darwin Nunes estava ali tocando e depois fizeram um lançamento sensacional nas costas do Mendy. O Eliott aparece e abre o placar. Agora, sinceramente, tem que ter calma. Tem que botar a cabeça no lugar e começar a trabalhar essa jogada urgentemente. para buscar o empate ainda no primeiro tempo. Aqui está o N11. Já soltou essa bola boa com o Rodrigo. Brasil é Real Madrid, cara. Estamos jogando na direita. Rodrigo, N11, Vini. A esperança da nossa Copa do Mundo de 2026. Bola sobrando com o Fabinho. Ele rifa de qualquer maneira. Vai sobrando outra para o Real. Não, cara. Giovani Reina. Lança o Alex Silva. Ele vai chegar. Chegou. Olha como o Liverpool é perigoso. Real Madrid se safa. Rodrigo bota ela no chão. Volta. Aí o time já vai achando espaço. 40 minutos. Primeiro tempo. Está o drama. Real Madrid sendo eliminado da Liga dos Campeões. N11 disparou. Pediu bola. O Vini não solta, cara. Ele dominou. Ficou esperando. E quando mandou, a gente estava um pouquinho à frente. Recupera o Real de novo. Aí o time Galáctico vai saindo ela com o Valverde. Esticou lá na esquerda. A N11 apareceu. O Arnold está marcando. A N11 tentou um toquezinho. Conseguiu. Achou espaço. Soltou a bomba. Espalmou o goleirão do Liverpool. E Juizão não deixou nem a cobrança do lateral. N11 bota uma bomba ali para o goleiro trabalhar. Movimentar aí o segundo tempo, cara. Ainda dá. Dá para acreditar sim. A gente deu um perigo no finalzinho do primeiro tempo. E mostrou que o Real Madrid é ofensivo também. Quando dá para ter uma jogada ali boa dos nossos meia-armadores. Tem bola adiantada aí para o Vini. Só que aí nessa aí, mano. É o que o Liverpool quer. Se for ficar dando lançamento equivocado desse jeito, é bizarrice, né? Bota a bola no chão como eles estão fazendo, ó. Trabalham de pé em pé e vão meter o segundo. O Eliott estava preparado. Reclamou de pênalti. Defesa rifa. Rifa mal. Poderia ter saído ali com os laterais. Ele quis dar uma bola adiantada. Errou feio. O Liverpool agradece. Darwin Nunes. Parou no corto ar. Segue a pressão no infield do Liverpool. Arnold levanta. A bola vai pingando para o Giovane Reina. Pega, pega, time. Vai, agora. Vamos, Vini. Vem comigo, vem comigo. Vini. Não, Vini Júnior. No pé, Vini. Opa, que sorte. Que sorte. Bateu cabeça a defesa do Liverpool. Vamos, vamos, vamos limpar. N11. Gol. Gol com o Real Madrid. N11. Para botar o Real de volta com o sonho das oitavas de final da Liga dos Campeões. N11 empata o jogo. Numa bola que foi errada pelo Vini. Aí contamos com uma sorte muito, muito boa. Espetacular. Os zagueiros bateram cabeça. O Van Dijk está suspenso para esse jogo. E olha a lambança. Olha o Matip recebendo um chute nas canelas. Bola sobrou para o N11. O Gabriel Lima, o goleirão hoje do Liverpool, tentou fechar. Ele não saiu. A gente deu um corte para deslocar ele. E tocamos lá no cantinho. Na verdade, o zagueirão que teve a bola nas canelas não foi o Matip, cara. E sim o Gomes. Está o Gomes e o Ibrahim ali na defesa do Liverpool. Olha aí, mano. Ibrahim. Enfiada de bola. Darvin Nunes na cara do Courtois. Ela veio um pouquinho mais forte. Graças a Deus, né, pai? Se não complicava para a gente. Bola com o N11. Ele escora ali. Mas a sobra é do Liverpool. Quase que a gente pega. Giovane Reina vai buscar o lançamento. Errou. Graças a Deus, pai. Vamos de novo. Aí o Rodrigo. Vem que, vem que cano nessa bola. É contra-ataque do Alamadri. E a torcida vai empurrando. Esgotamos a nossa porcentagem aqui no Anfield. E calamos o Liverpool. A torcida do Liverpool no momento. O empate não é o que eles esperam. Mas estão se classificando. E a gente está sendo eliminado. Bola tocada ali. Sobrou com o Rodrigo. Pode dar essa. Hum. Tocou na boa. N11. Protege para girar. O Fabinho ganha. Mas time, vamos. Vamos acreditar. Acredita nessa bola para o Rodrigo. Fizeram a parede para o Gabriel pegar. E um grande time tem que ter um goleiraço. O Courtois é um desses. Olha a batida que desviou na marcação. Ele pegou, mano. Segue o Liverpool tentando. Emerson Royal domina essa reta finalzinha de jogo. Volta aqui para ajudar. O empate dependendo do outro jogo. A gente pode estar conseguindo a segunda vaga. N11 desarme agora. E agora, cara. Vai com Deus. Acelera. Liga o modo turbo. Conatê. Ibrahima. Conatê. Está marcando o Fabinho. É demais. O Fabinho é demais. Tem bola lançada. Ainda vai ter mais um lance. N11 acompanha. Pediu. Recebeu. Olhando de fundo. Olhou. Cruzou. Escanteio. Escanteio para o Real Madrid. Vai todo mundo para o ataque. É a última bola. É o último lance. Tem bola cavada. Curtinha. N11 está pedindo sozinho. Bola no Asensio. Acabou. O empate nos classifica. Na bacia das almas. O N11 salva o Real Madrid. De um vexame histórico. Empatamos o jogo. Fomos para dentro. Acreditamos no nosso futebol. E essa série está incrível. Que delicinha gravar ela. E eu acho que espero também, né? Que vocês acham uma delicinha assistir ela. N11 o craque do jogo com nota 7,5. Agora vamos ver como a gente conseguiu a classificação. O nosso grupo estava pedreira. O Aroca perdeu do Feyenoord por 4x2 jogando em casa. E foi graças a isso, né? Se o Aroca tivesse vencido o Feyenoord, eles somariam 10 pontos. Seriam, inclusive, o líder desse grupo. Mas graças a Deus, né? Deu a lógica. No grupo A, Liverpool e Real Madrid. No grupo D, Atalanta e o Rangers. No grupo E, Overhampton e o Vila Real. Zebra no grupo F. O nosso maior rival, o Barcelona, foi eliminado. Deu o Internacional de Milão e o Mônaco da França. No G, o City, candidatíssimo ao título. E o Zenit da Rússia. No H, Bayern de Munique e o Galatasaray. No grupo A, Chelsea e PSG. No B, Atlético de Madrid. E o nosso ex-clube, o Arsenal. Única zebra, eu diria, que foi o Barcelona não ter se classificado. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, tu tá ligado. Muito mais emoção de verdade. Tamo junto. Deixa o like aí, vacilão.